Cara, ele viu minha foto, mano. Ai, não respondeu. Deve estar olhando minhas fotos, certeza. Estou vendo minhas coisas. Deixou o celular até de lado. Ah, senhora. Será que não vai me responder? Quem é, Gabriela? Não interessa quem é. Tá bom, suco? Ah, ele resolveu, caralho. Ele resolveu. Ele resolveu. Mas ele resolveu. Puta. Puta, Brasil. Gol. Lindo. Tom. Vai, vai. Vai, vai. Não é o aparente. Vem, vem.